Para esses cooperados que se associaram a Coabel para adquirir um lote, já são quase nove anos de espera pelo imóvel próprio. Os proprietários dos 292 terrenos do loteamento Alto da Conquista aguardam desde 2008 pela escritura dos imóveis. Espera que está próxima do fim. Na última sexta-feira, em Assembleia da Cooperativa, a Prefeitura assinou o decreto que libera o empreendimento e que permite a escrituração dos terrenos. Houve um empenho muito forte de toda a diretoria, com o qual agradeço a participação não só da diretoria, dos conselheiros em estar atuando e planejando todo esse processo de concretização desse loteamento, o qual perdura um período de abril de 2008 até então a presente data. Posterior vai ser entregue o decreto e a documentação necessária ao cartório para regularizar a individualização das escrituras. Localizado no bairro Água Branca, o Alto da Conquista teve as obras retomadas após a reestruturação da Coabel. Há três anos, a cooperativa passou por uma auditoria, que revelou uma série de supostas irregularidades na condução financeira da entidade. A diretoria que assumiu teve que fazer uma chamada de capital de mais de R$ 3 milhões para concluir o loteamento e prevê que após a entrega de outros empreendimentos que estavam em andamento, a cooperativa seja extinta. Apesar de considerado um empreendimento de interesse social, o loteamento da Coabel segue todos os critérios como qualquer outro loteamento privado. O Alto da Conquista está 95% concluído e possui área de preservação ambiental, ruas pavimentadas, galerias pluviais, rede de água, energia e esgoto. A infraestrutura é o principal item observado pela Prefeitura para liberar o loteamento. É um loteamento como todos os outros, claro que esse tem um apelo social maior, é de interesse social, mas tem que ser cumprido as exigências, a infraestrutura, as instalações físicas. E é com alegria que nós hoje estamos assinando esse decreto, autorizando a subdivisão dos lotes, para que depois a cooperativa possa então emitir junto ao cartório as matrículas e entregar aí os futuros proprietários das áreas. Para os cooperados, a liberação do loteamento é um alívio ante tantos impasses e atrasos. Com a possibilidade de em breve ter as escrituras em mãos, muitos, assim como a dona Maria Silva, já planejam a construção da casa própria. Na verdade, isso partiu a ideia de um grupo, pessoas que não tinham condições de adquirir um terreno, porque a exploração na nossa cidade, os terrenos eram muito caros, né? Então a gente formou um grupo assim na expectativa de conseguir por um valor menor, né? A gente não esperava que demorasse tanto, mas foi a partir de um grupo. Mas nem que seja a última coisa que eu faça na vida, eu vou construir minha casa do meu jeito, do meu gosto. Mas nem que seja a última coisa que eu faço.